Rato Vera Blitz Quando estou feliz, tu és o motivo De me pôr feliz, só tu és capaz Fazes com que tu tenha sentido És tão linda que eu até fico malar Eu tento te mostrar como eu me sinto Por isso é que me vejo sempre tão fly E tu és como eu, combinas tanto comigo No meu coração, nenhuma outra cá Pra eu ficar nem é preciso, tu pedires E nunca vais conseguir te livrar Quando eu te vejo, eu fico fora de mim E o mesmo acontece, só tu me tocares Eu pensei que era só amor, só que afinal É muito mais, eu nem sei o que é mais Eu posso ficar aqui ao pé de mim Eu sei como eu sou, sem ti não vou aguentar Eu só sei que sem ti É difícil pra mim E tu também sabes disso Sem o teu carinho e o teu amor Eu não aguento Eu não aguento Esse jogo de medo Acorde-te acorde Acorde-te acorde-me sem fome Por qualquer razão envia flores E não usa discussões Como desculpas pra invadir outros corações Alguém que te chama do meu bem E as suas faz tão bem também Eu só sei como eu sou, sem ti Eu só sei que sem ti Sem o teu carinho e o teu amor Eu não aguento Então mulher Saís de perto de mim Baby tu és uma parte de mim Meu coração não bate, ele mata por ti Não imaginava que seria assim quando vi Eu te amo e os meus olhos sempre falam por mim Não consigo dormir Sem babar nas tuas fotos Câmbio delas pode ser melhor Mas eu não te troco Eu fui feito pra te amar Não te imagino com outro Fica aqui comigo, te perderam no vosso Yeah, és a candidata ideal pra futura Mando meus putos Estás sozinha, tô sozinho Vamos estar sozinhos juntos Eu poso na minha boa Até nem falo muito Uso roupas pretas Porque por ti baby luta E eu sei que tenho fama de garanhão Mas tu és toda gestão Só pra gerir o teu coração O teu não tem cara de sim E eu sei que no fundo Tu também queres Pensei que o amor fosse cego Até tu aparecer Eu só sei que sem ti Difícil pra mim E tu também sabes disso Sem o teu carinho E o teu amor Eu não aguento Então olhar Não saís de perto de mim Eu só sei que sem ti É difícil pra mim E tu também sabes disso Sem o teu carinho E o teu amor Eu não aguento Então olhar Seix de perto de mim Iulan E te gostei É difícil pra mim Seix de perto de mim E te gostei E vocêuls E você Saltou Melody E você começa E aí E aí